Como é que tá o bagunça aí? Ei, eu tô esperando o bagunça aí Ei Aniversário de quem? Meu, meu Sério? Que legal, cara Tá uma jeta aí 22 anos Só nas pernas Como é que tá o churrasco aí? Tá quase bom Agora tá no ponto Porra, agora que tá começando Fica legal E a cerveja, tem bastante cerveja aí? Tem bastante cerveja aí? Porra, cara Tá cheio ainda Tá cheio Tá cheio E o conhacão aí? Cadê o conhaque? Põe a nós aí, porra Oi, vai somar todas Aê É É É Boa, dá uma pegada aí Vai correndo aí Tá bom? Tá bom Pô, você só tô Todo mundo cerveja, nada Todo mundo cerveja, todo mundo coiaque, nada aí, pô É, ô louco E elas aqui Não tem nada a ver Não tem nada a ver, pô Não Vai Tá bom Vai, boa coisa da vontade Quem tá perdendo aí? É É O que é que tá o rango aí? O que é que tá o rango? O que é que tá o rango aí? Tá quase bom? Agora tá no ponto Porra, agora que tá começando